Lá na casa da galinha pintadinha, no quintal tem um monte de pintinhos, tem aniversário quase todo dia. É uma bagunça a casa da galinha. Lá na casa da galinha pintadinha, no quintal tem um monte de pintinhos, tem aniversário quase todo dia. Lá na casa da galinha pintadinha, no quintal tem um monte de pintinhos, tem aniversário quase todo dia. Lá na casa da galinha pintadinha, no quintal tem um monte de pintinhos, tem aniversário quase todo dia. É uma bagunça a casa da galinha. Lá na casa da galinha pintadinha, no quintal tem um monte de pintinhos, tem aniversário quase todo dia.